Eu fiz um lavado, tá? Pra vocês verem. Agora que ele tá brilhante, eu venho aqui com o cabo desse pincel aqui, ó, e eu vou retirar, ou seja, eu vou raspar a tinta, tá vendo? Aqui, ó, onde tá mais seco já não sai, tá? Tá vendo? Aqui, ó, tá molhado, ok. Então, com isso, a gente pode fazer efeitos de grama, né? Eu posso usar o raspado pra diversas coisas nos meus trabalhos. É super bonito, tá? E esse aqui do lado é o lifting. O que que é o lifting? Eu pintei, fiz um lavado, eu molho o meu pincel, deixo ele bem limpinho, normalmente eu uso pra isso um pincel chato, E eu venho aqui, ó, você vê que apesar de já tá seco, eu vou retirando o pigmento, molhando o pincel, ó lá, ó, ele vem limpinho, apenas úmido, então eu venho, passo aqui e retiro o pigmento que eu coloquei, mesmo ele estando seco, olha lá. Super legal, e com isso você também pode, depois que a pintura seca, você consegue mexer com esse efeito, né? Porque na verdade você tá brincando com a água, ó, tá vendo? Isso aqui eu tô mostrando, vamos vir aqui, tá vendo? Onde eu raspei, eu ainda venho com o pincel apenas úmido, né, limpo, sem tinta alguma, apenas com água, e eu consigo fazer aparecer um pouco do branco do papel aqui embaixo.